Olá, dentro da série de programas alusivos à conferência COP27, em parceria com a equipe organizadora do simpósio Florestas e Bem-Estar Humano, atividade que acontece aqui no campus Luiz de Queiroz, da USP, em Piracicaba, no período de 8 a 10 de novembro, eu tenho o prazer de receber agora o professor médico Paulo Saldiva, graduado em Medicina pela USP, com doutorado em Patologia Médica pela mesma universidade, livre docente da Universidade de São Paulo, que desenvolve um estudo muito abrangente sobre a relação entre saúde e a cidade, as metrópoles. Professor, muito obrigado por aceitar o nosso convite para participar. É um prazer estar aqui, né? Toda vez que você vem na Exalc, você recebe isso como um prêmio, né? Você ser convidado para falar numa casa como essa, né? O senhor participou agora, né, do simpósio Florestas e Bem-Estar Humano, e a sua fala foi sobre o impacto da degradação do ambiente na saúde humana. O senhor podia começar esse nosso bate-papo pontuando para nós alguns dos principais insights dessa sua apresentação, desse seu bate-papo? Bom, a gente começou bem de longe, né, quando surgiram os sapiens e que apostaram no desenvolvimento do encéfalo, em detrimento da capacidade física. Sobrou para nós exercer criatividade, colaborar e caçar e coletar. Então faz parte dos nossos receptores entender a natureza. Quando você está num lugar verde, por exemplo, não é só a sensação de bem-estar, você ativa hormônios, você reduz a pressão arterial, você libera, você diminui o nível de estresse, porque você tem que entender a natureza para poder sobreviver. Quer dizer, a gente depois, só que nos lugares que não tinha muita vegetação, é que a gente criou, domesticou animais e produziu agricultura, porque não tinha muito onde caçar e coletar. E com isso se aumenta a população e cria a crise do afastamento dos caçadores e coletores com a cidade. E cria as condições de adoecimento, porque você põe um monte de gente junta, contágio, condições sanitárias, problemas das doenças, então, da pobreza, da desigualdade, porque na hora que você tem um sistema, um caçador ou coletor tem 200 pessoas numa comunidade, 150. Quando você tem milhares, você tem que ter um sistema hierárquico, você cria desigualdade. Você tem que fazer estoque dos alimentos que você produziu, porque você não sabe se vai chover, se alguém vai querer roubar aquela riqueza. Então, você já sofre por antecipação, você ganha angústia. E você, não por atributos físicos da sua habilidade, esse cabeção que a gente tem criou desigualdades. Um manda, o outro obedece, um planta, o outro fala direto com Deus, outro Deus que disse. Então, você cria desigualdade para ali. E também o comércio, guerras, transportam as doenças para longe, criando pandemias que não eram possíveis no tempo dos caçadores e coletores. Se tivesse um bicho muito bravo, morria aquela comunidade e não saía dali. Então, o que a gente está dizendo, e aqui na Exalc tem um papel especial, porque quando você entra pela Exalc, eu fui entrar aqui, quem não conhece o prédio, vai ver que ele vai passar por uma parte da história do desenvolvimento tecnológico agrícola do país. A Exalc mudou o país. E ela mudou a produção agrícola. E talvez seja o tempo dela agora começar a contribuir para mudar as cidades. Quer dizer, talvez a segunda missão seria repovoar cidades para dar tempo para o espaço que as crianças brinquem, diminuam o risco de obesidade, para que a gente module o clima, as ilhas de calor urbano, a permeabilidade do solo com enchentes, fixação de encostas que estejam em risco de desabar e deslizar com chuvas torrenciais. Evitar a segregação dos ecossistemas, criando corredores ecológicos onde os macacos, por exemplo, que levam varíola conseguem trazer uma varíola, como aconteceu em 2018-19, para as franjas de uma grande cidade, através de degradação dos corredores, do habitat deles. Tinha que procurar comida em outro lugar. Então, e tem várias evidências. Então, quer dizer, além dos serviços ambientais, redução de poluição, redução de temperatura e umidade, o nosso organismo foi programado para enxergar e responde a isso. O problema que aconteceu, você pode até ter verde na cidade, mas as crianças nem usam por medo, pela violência, ou porque não enxergam, não estão acostumadas, têm que expô-las. Expô-las e criar, por exemplo, estimular o uso, por exemplo, de hortas nas escolas, para que elas tenham uma alimentação mais saudável, construir soluções viáveis para florestas de bolso que ocupem áreas degradadas, mesmo capacitar moradores de rua, dando emprego, não como jardineiros, para cuidar disso e fazer, então, oficinas que tornem, ter uma economia verde dentro do espaço urbano, não somente no campo. Então, eu acho que no momento que você tem a maior parte do mundo morando em cidades, e as cidades são desiguais, porque você tem cidades bem constituídas na parte mais antiga, e a expansão levou as cidades quase medievais na periferia, eu entendo que o verde e a economia verde dela derivada, e os benefícios, os co-benefícios em saúde do verde podem ser precificados, seriam um instrumento de você propor uma nova ação, para a Exalc, onde você teria não só a agricultura urbana, mas também um paisagismo urbano sanitário, talvez. Quer dizer, a Exalc pode ajudar a fundar a sociedade protetora do ser humano. Fantástico. Professor, levando em conta o tema do simpósio, o senhor acredita que essa nossa relação com a questão da manutenção de uma vida mais equilibrada, em contato mais frequente com a natureza, não é algo ainda muito reativo? Ou seja, a gente ainda fica naquela coisa baseada na busca dos efeitos paliativos ou curativos, mais do que na busca dos efeitos preventivos? Eu acho que está chegando na prevenção. Você tem várias evidências de que o contato... Porque você tem uma coisa boa na saúde do Brasil, que é dados, dados espacializados, de internações e mortes. E você sabe do que, por que internou e por que morreu. Então, você percebe que a proximidade de espaços verdes, eles reduzem o risco de mortalidade precoce por infarto. Então, se você quiser prevenir infarto, não basta só dar estatina e beta-bloqueador, você tem que dar um espaço e falar, caminha, aonde? As áreas verdes podem ser isso. O campus aqui é um presente não só para quem trabalha, mas um presente para toda Piracicaba. E a CID reconhece isso. E Piracicaba, por ser uma cidade muito sofisticada, a presença de universidade de pesquisa, ela transforma a cidade com uma demanda cultural. Tem coisas que vieram... O Salão de Humordia, por exemplo, de Piracicaba, é uma coisa que é extremamente sofisticada. Ela podia ser um laboratório de intervenções urbanas e verificar o que foi feito. Porque, por exemplo, tem a Rua do Porto, que foi reurbanizada. Tem a presença do rio, a recuperação do rio. O que ele traz, do ponto de vista, não só ambiental, mas no benefício de usufruir aquele espaço para caminhar, para promover saúde. Então, talvez Piracicaba pode ser um bom laboratório de intervenções urbanas, como se fosse um ensaio clínico. Pega a cidade de Piracicaba e transforma num ser vivo. Cada bairro é um órgão. Nós somos as células que constituímos esses órgãos. E você vai fazer intervenção no corpo, nesses órgãos, com verdes. E você tem indicadores da saúde das células. Por exemplo, a minha cidade, São Paulo, ela está obesa. Tem trombos arteriais nas vias, trombos metálicos. Quando chove, inunda, faz edema. Quando não chove, desidrata, faz febre. Tem diarreia, acosa para os rios. Tem... Acho que até Alzheimer, né? Porque cada gestão esquece o que a outra fez de boa. E até o prefeito que entrou, nem lembra o que prometeu. Então, eu acho que é um caso clínico. E pelo tamanho, pela importância que a Exalc tem, pela capacidade técnica, e pelo relacionamento com a sociedade, o diálogo na cidade, está embutido no DDA da cidade e da Exalc, é tudo a mesma coisa. Está indissociavelmente ligada a Exalc com a cidade. Aqui pode ser uma iniciativa importante da Exalc olhar um pouco para as cidades. E, para mim, nas cidades médias, do interior e pequenos, eu não sei se para quem mora no interior se notou que essas cidades foram constituídas no momento em que o ambiente era agressivo. Você tinha leishmaniose, você tinha febre amarela, você tinha varíola, você tinha malária. E você pode ver que as cidades, eles têm uma área verde na praça central e depois tem muito pouca vegetação depois. E os quintais, os da frente, é ladrilhado ou cimentado, porque é mais fácil de limpar. Então, criou-se uma cultura de que a natureza era agressiva, porque era mesmo. Mas as pessoas, essas mudanças culturais podem ocorrer. Então, estratégias que se possa usar para as cidades, de recuperar o encantamento e medir os benefícios do verde, inclusive vão ser muito necessárias, porque se tem um lugar que vai sofrer com as ondas de calor e as chuvas torrenciais, vai ser o interior de São Paulo. E eu acho que você pode aumentar a resiliência climática e beneficiar a população recuperando um pouco do verde que foi retirado. Enfim, eu vejo um monte de possibilidades de intervenção e que foi, na verdade, isso foi meio provocador. Eu acho que foi provocar as pessoas a pedido delas, eu tenho cansado, pediram para arrumar encrenca na casa de uma casa de ciência muito consolidada. Mas a ciência é isso, você nunca fica a sossegar o facho e apresentar a possibilidade de que uma escola de agronomia dedique uma parte da sua atenção para a cidade circundada pelo campo e no diálogo entre a cidade e o campo no entorno. E se isso der certo, nós vamos ver uma... Talvez eu não veja, talvez esteja vendo de algum lugar, possivelmente em duas profundezas. Mas eu acho que o pessoal da nova geração vai ver e a Isaac pode contar essa história também. Agora, o senhor é médico e professor universitário e um pesquisador que estuda muito essas relações da saúde com o ambiente e tal. Mas essa talvez não seja a realidade de toda a comunidade médica brasileira. Como é que o senhor avalia a nível de comunidade médica brasileira a compreensão da importância dessa relação? O problema da saúde, que ela tem problemas tão grandes dentro da caixa dela, que ela tem que resolver, é um permanente pronto-socorro. Vamos pegar um exemplo. Vamos sair um pouquinho, que você acha que é bem evidente. Nós vamos pegar, por exemplo, o Hospital das Clínicas, onde eu trabalho. Ele é um hospital de referência para trauma grave. E a solução que a faculdade tem é aumentar o número de vagas de emergência, de neurocirurgia, de cirurgia de trauma e de reabilitação. Mas será que isso basta? Seria a mesma coisa que frente ao tabaco e as doenças tabacodependentes, a gente aumentasse as vagas de cirurgião torástica e oncologia. Mas não. Os médicos foram e falaram e se ligaram à sociedade e contribuíram para você desglamorizar uma coisa que fazia mal. Então não dá para saber, por exemplo, a história do trânsito sem discutir as leis do trânsito, sem discutir o sistema de transporte de mercadorias e comidas. Pelo sistema atual, os motofrentistas ganham mais dinheiro quanto mais risco correrem. E na hora que ele cai no chão, ele não é empregado do restaurante, da empresa e nem de quem comprou a comida. Bom, então, se você mantém uma situação dessa, você vai ficar enxugando gelo. Você vai ter que, então, discutir e dizer qual que é o preço. Isso deve gerar uma economia. Mas qual é o preço em saúde da perda de produtividade, da morte precoce, da incapacidade física permanente? Então, acho que esse exercício, desculpa eu estar falando de preço, mas você tem que ter uma, no mundo real, para você não parecer uma intervenção verde e ser uma coisa de abraçador de árvore, você tem que colocar um instrumento de gestão. Então, você tem que fazer toda a cadeia econômica de todo o ciclo do processo. Ele não cabe dentro dele. Ele tem impactos. Então, acho que essa, que a Exalc faz bem, ela consegue calcular a cadeia produtiva de qualquer produto. Ela também pode calcular de qualquer processo e saber se você modificar aquele processo, quanto que você, isso vai alterar. porque no momento atual, por exemplo, mantemos poluição, nós estamos subsidiando a indústria de combustível fóssil, que é um problema que vai ter que acabar com o dinheiro, porque tem subsídio no combustível, mas também com vidas humanas. Foi o que fez o cigarro acabar. Por quê? Para cada unidade de investimento, a cadeia produtiva do tabaco, que é legítima, tem gente trabalhando ali, você gastava seis de saúde. Quer dizer, ela tinha uma deseconomia de seis. Então, com isso, não só pela doença, mas também pelo dinheiro, o Estado resolve pegar pesado. E tem que ter, e não vai ter consenso, porque você acha que a indústria do cigarro não sabia que fazia mal? Lógico que sabia. Mas você acha que ela fala, desculpa, a gente foi mal, eu não sabia, eu vou sair do negócio? Também não é assim. Então, você vai ter um conflito natural. E para isso, você precisa de política. E para você ter política nesses sistemas complexos, você precisa de ciência complexa. E aí que está o papel da universidade. E quando você fala de economia verde, não dá para falar de economia verde no país sem passar por aqui, por Piracicaba. Muito bom. Agora, professor, é do conhecimento do senhor a existência de políticas públicas voltadas à promoção dessa aproximação da saúde pública com essa questão do contato da natureza, como tem sido tratado no simpósio, ou em outros países, é do conhecimento do senhor algo dessa natureza? Muitas iniciativas. Muitas iniciativas. Não só em países europeus, que existe muito disso, como também nos Estados Unidos, onde o problema da obesidade é muito grave. Você cria, inclusive, a Organização Mundial de Saúde coloca o verde urbano e o contato com a natureza como estratégia de promoção da saúde. Você cria algumas cidades de São Paulo, já tem a prescrição verde, onde o médico, o pediatra, prescreve andar no mato, fazer atividades ao ar livre. Existem empresas, já também no Brasil, que em vez de fazer relaxamento em ginástica laboral, levam os executivos para lugares verdes, onde você vai ter alterações mensuráveis. Os hospitais já descobriram isso. Um hospital verde, ele não é só mais sustentável, mas também a exposição à natureza faz com que você tenha menos taxa de infecção hospitalar, o menor tempo de internação pós-cirurgia, tem benefícios econômicos disso e de saúde. Você mede hormônio, cai adrenalina, cai cortisol quando você está exposto ao verde. Então, a gente, porque a gente foi desenhado para isso, o fato de uma fartura de elementos dava segurança para aquela espécie, que éramos nós mesmos. A gente virou uma coisa meio maluca, quer dizer, esse cabeção que a gente evoluiu, ele faz com que a gente crie a civilização, mas também causa a desigualdade, quer dizer, logo os hepatos andam abraçados, andam nas ruas da cidade, juntos, né? E eu acho que é bom a gente incorporar, já existe sim clima para isso e já existem iniciativas disso, existem redes de hospitais, que chamam hospitais verdes e saudáveis, existe toda uma iniciativa e vai acontecer, é irreversível. Não dá para falar isso há 20 anos atrás, era completamente exótico, agora já não. Era coisa de gente que abraça a árvore, como o senhor disse. É coisa de abraçador de árvore, era coisa assim de, um dia eu estava em um debate com um grande empresário do setor de energia, ele me chamou de romântico, no setor de, como se eu fosse tonto, não era. Aí eu pedi um certificado da empresa dele, de prestígio, para levar para casa, porque minha mulher achava que não era. Então se eu tivesse uma empresa testando que eu era romântico, está vendo, eu sou, né? Então eu acho que o, 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 eu acho que tem clima hoje para começar. Mas vamos pensar, eu gosto de falar de exalto, porque tem uma enorme admiração pela instituição e pela cidade. É, tinha clima para pensar em agricultura científica quando ela desistiu? Você acha que ela não teve que desbravar esse caminho e mostrar? Será que ela não tornou uma utopia desejável numa utopia real? Então, caiu no colo outra oportunidade. Como é que a gente participa de reverdejar o ambiente aonde mora mais ou mais da metade da população mundial e no Brasil mais de 70% das pessoas? Acho que está aí. É uma instituição que pode começar a pensar nisso. Porque ela sempre esteve no pacote de soluções e não no pacote de problemas desse país. Muito bom. Agora, professor, vou fazer uma pergunta que é algo que me chama muito a atenção e, na verdade, eu confesso que o professor me gera dúvida. Às vezes, a gente viaja a Capital Paulista para gravar qualquer atividade da TV e, recorrentemente, percebe gente praticando alguma atividade física no meio daquelas avenidas, muitas vezes, lotadas de veículos em horário do rush, seja ali próximo à marginal, seja nas principais vias. E eu, invariavelmente, me pergunto, usando como exemplo São Paulo, é comum a gente ver isso, pessoal correndo, pedalando, até que ponto isso é saudável, professor? Por incrível que pareça, a gente já me deu. Nós e da Escola de Educação Física da USP, que tem um laboratório, que eles conseguem filtrar o ar, que está na rua, ou deixar o ar real. Não é nenhuma coisa do outro mundo. E também, você pode transformar a tua bike, eu ando de bike desde que eu entrei na faculdade de medicina e eu ando até hoje. E eu estava preocupado com isso. Então, você pode pôr um medidor portátil e ter marcadores de pressão arterial, você pode ter marcadores de estresse, você tem marcadores de inflamação das vias aéreas, você colhe enzimas marcadores na lágrima, você põe um papel de filtro e vê se soltou citocina para a inflamatória, você pode fazer soprar em um tubo para saber se teu pulmão fechou. Então, você pode transformar a rua em um laboratório de exposição ou fazer um laboratório onde o mesmo indivíduo faça exercício no ar ambiente e no ar poluído do lado da marginal, está no trailer. Para os níveis de São Paulo, o benefício supera o dano até mais ou menos duas horas, três horas de exercício. Se ele estivesse em Beijing, esse tempo ia ser muito menor. E vamos lembrar que quando você anda de bike, por exemplo, você anda... as novas chaminérias da cidade são os corredores de trânsito. Saiu fábrica, entrou comércio e serviços. Então, as fontes hoje são predominantemente fontes móveis. E quanto mais tempo você fica dentro do trânsito, maior vai ser a tua dose porque a concentração que você respira é maior. Para nós, a gente mediu em pulmões de habitantes, como tem um serviço de autópsia grande, você sabe, tem uma tatuagem de fuligem no pulmão de todos nós. Todos os paulistanos levam São Paulo não só no coração, mas em pedaço que está no pulmão. E você pode medir, você tem fumante, não fumante, sabe quantas horas o indivíduo passa no trânsito, quanto tempo ele vive, a ocupação que ele tem. Ajustando isso, você fuma mais ou menos 0,8 cigarros por hora de trânsito que você passa. Então, você fuma em média em São Paulo, na média das pessoas que a gente viu, em torno de 2 cigarros a 3 cigarros por dia. E se você morar longe, você vai fumar mais. Então, aquela mancha de poluição é homogênea, mas quem leva para dentro de si é quem fica mais tempo no trânsito. Então, agora tem outra coisa que o exercício também tem benefícios, ele tem um efeito anti-inflamatório. Então, ele tem benefícios. Para mim, o pior cenário é ficar sedentário para... Se você tiver um jeito de andar e de andar fora quando você mede a poluição em proximidade de avenidas, nós temos um cemitério na frente da Faculdade de Medicina onde não tem trânsito, pelo menos no plano material. E você consegue medir a várias distâncias. Você vê que o crescimento é exponencial perto do trânsito. E você tem o background urbano mais ou menos 150 metros de uma grande avenida. Não é muito longe. Então, se você puder fazer mais longe, você pode ganhar mais tempo de exercício onde os benefícios superam os danos. Mas o sedentarismo, a obesidade, a hipertensão arterial... Quer dizer, eu acho que hoje São Paulo dá para... Não é o melhor lugar para fazer exercício, mas você não... É melhor do que não fazer. É melhor do que não fazer. E o melhor seria que a gente tivesse transporte de massa de baixa emissão. Quer dizer, não basta só mudar o tipo de combustível ou mesmo carro elétrico. Depende de como se produz eletricidade. Se for a carvão, é um carro a carvão. Tem grande diferença. Isso só muda o lugar. Então, eu acho que tem que... Que a gente tem que investir em transporte de massa. E isso é outra mudança cultural. Você vê cidades que estão autorizando o prédio sem garagem. Tem cidades que não colocam garagem. Mas tem uma baita rede de transporte coletivo. É caro manter o carro. Tenta parar em Tóquio e chegar com o teu carro e pagar um estacionamento. É tão caro que não vale a pena você andar. Mas isso a gente não chegou no ponto. O carro tem um sentimento ainda tão afetivamente ligado a nós que o prefeito que fizer isso ele vai ser mandado embora para Plutão. E não vai ter consenso. Mas pensa. Assim como o verde. Se eu vou decidir na rua vai ter transporte coletivo ou individual? Se for coletivo vai ser pneu ou vai ser trilho? Se for pneu que combustível ele vai usar? Cada decisão dessa é um conflito. E para não defender por força de lobbies econômicos é bom que a ciência se manifeste. e dê para o gestor instrumentos de gestão. E aí que está porque a gente não tem o poder nenhum de mudar nada. Mas nós podemos dar as bases e instrumentos para que o indivíduo decida. Então e o máximo que você pode fazer dentro dos seus campos. A USP tem prefeito só que mudam num pedaço pequeno. Mas eu desconfio que Piracicaba influencia muito além do campus a cidade de Piracicaba. Então eu acho que está aí uma ideia para se pensar um pouco num dia ser um centro verde urbano de agricultura urbana ou de urbanismo digamos sanitário. Nós já temos inclusive um centro aqui de estudos de silvicultura urbana bastante reconhecido e bastante atuante. Professor para a gente fechar esse nosso bate-papo dentro da perspectiva do conhecimento do senhor para onde caminha a pesquisa dessa relação entre floresta e o bem-estar humano. O que que vem por aí para onde há de se avançar no estudo dessa relação. Eu iria para a saúde mental o primeiro passo e o segundo a obesidade. No momento onde cada um que está ouvindo a gente já levantou de noite ansioso você nem sabe por quê vou tentando lembrar de alguma coisa para escrever para fazer no dia seguinte no momento que você tem um ruído que não deixa dormir então as árvores também funcionam como isolante térmico e você não consegue então descansar durante o sono que você tem no momento que você tem uma solidão coletiva porque em São Paulo você vê muita gente mas você não tem é muito difícil você vai escolher viajar se você vai não conhecer uma pessoa fazer alguma coisa você olha não para o teu coração mas você olha para o Eise para saber se vai demorar e se a gente não chegar por exemplo e fizer espaços de convivência se a cidade transformar a cidade em vez de um obstáculo num espaço de encontro as áreas verdes são áreas de encontro se a gente imaginar uma recuperação de praças que seja executada inclusive com parceria com a comunidade para ela poder olhar e apreciar aquilo se a gente não conseguir colocar verde nas escolas para as crianças serem educadas e transformar as suas próprias casas com isso e mudando a alimentação eu diria que eu iria para esses dois aspectos de quando a gente perde o verde o risco de ficarmos mais ansiosos mais deprimidos mais isolados e também o risco de ficarmos cada vez mais gordos e a gente sabe muito bem o que é uma doença mental para alguém em termos de produtividade e o que é ficar gordo com diabetes risco de infarto alterações articulares para quem tem sobrepeso ou obesidade e a gente resolve isso na criança porque você decide 90% da decisão se você vai ser gordo ou magro vai ser na história pregressa porque antigamente era vantajoso absorver que nem uma esponja porque faltava comida agora deixou de ser e também na sua alimentação que se recebe nos primeiros anos de vida então as escolas tem um papel também de prevenção da obesidade mas elas precisam não está no currículo mas vocês podem ensinar isso e colocar e fazer a participação da criança ela não só tem que ter o verde mas ela tem que enxergar o verde hoje a gente passa pela cidade e não enxerga nada você está olhando a frente de um carro querendo saber se não vai bater e se não está passando ninguém do lado alguém de moto isso quando não está olhando o painel do multimídia o painel do multimídia então a gente tem que eu por exemplo São Paulo São Paulo não é uma cidade bonita não é mas que ela tem personalidade tem então você vai reconhecer a cidade nos detalhes nos personagens eu que sou meio esquisito lá moro no Bixiga ninguém percebe que eu sou esquisito porque tem gente mais esquisita que eu então você vê tem tudo todo o jardim zoológico do Criador está lá mas você não vai conseguir fazer isso se você não tiver um espaço para caminhar pela cidade a gente fala que fecha a Avenida Paulista de domingo não, a gente abre abre porque daí as pessoas podem usufruir daquele espaço então eu tenho uma visão isso não é nada de romântico estou de novo parecendo eu não trouxe a bata não estou com o disco da Mercedes Sousa mas existe evidência experimental suficiente que plantar árvore na cidade não é despesa é ganho é ganho em qualidade de vida ganho em saúde em saúde física e saúde mental isso já foi demonstrado em hospitais já foi demonstrado aonde houve intervenção e várias cidades que tinham problemas seríssimos como por exemplo Medellín Medellín ela fez biblioteca as parques combina o verde com cultura e com isso ele conseguiu reduzir o nível de criminalidade numa região que tinha nível de criminalidade de guerra então isso foi conseguido com o que? juntando espaços para reunir as crianças e as famílias e acoplados com biblioteca então lá foi uma intervenção urbana que foi determinada com parceria com a universidade então acho que a gente tem um papel aqui para fazer também muito bom professor para encerrarmos quem quiser conhecer um pouco mais o trabalho a pesquisa desenvolvida pelo senhor como é que deve proceder aonde encontra mais informações sobre essa pesquisa é o o que não falta no laboratório é pesquisa e e a gente só que é uma a gente tem literatura publicada em revista científica o que não é um bom jeito de divulgação porque quando você faz pesquisa você tem que escrever de um jeito complicado para parecer que você é mais sabido do que é então você tem que você usa uma linguagem assim para impressionar impressionar mas tem tem alguns livros eu tenho até um livro que você escreveu é baratinho acho que deve estar que chama vida urbana e saúde aonde a gente discute a questão da saúde urbana e lá tem um papel para o verde bastante importante para outras intervenções e que foi escrito exatamente para isso para sintetizar aquelas coisas que ninguém entende e colocar numa linguagem que inclusive tem sido usada em escolas para uso e para escolas de urbanismo mas existem revisões disso eu posso depois eu posso pegar uns pdf de gente que escreveu isso talvez colocar no site para aparecer embaixo dessa reportagem eu mando uns pdf onde você pode abaixar e ver o que está sendo feito no mundo e que tem um espaço grande para a gente atuar no Brasil porque não é por falta de natureza nem de conhecimento precisa só política pública quero agradecer então professor Paulo Saldiva muito obrigado por aceitar o nosso convite mais uma vez e participar dessa jornada muito obrigado um abraço para vocês e vamos para a frente eu venho de uma geração que deu muita frustração está muito frustrada a gente imaginava que ia entregar um mundo muito pior e eu não queria colocar as minhas frustrações para as pessoas jovens então eu vejo isso com muito mais otimismo do que eu via no tempo está mudando a partir da educação e a gente eu acho que hoje tem clima para falar disso muito mais favorável do que tinha por exemplo há 15 anos atrás então vamos para a frente obrigado eu conversei com o médico pesquisador professor universitário Paulo Saldiva que é um dos palestrantes dos participantes aqui do simpósio Florestas e Bem-Estar Humano agradeço em nome de toda a equipe também a professora Tereza Magro e a podcaster e pesquisadora Gabriela e Abreu Nunes nossas parceiras na montagem dessa estrutura para essa série de reportagens agradeço também a você que nos acompanhou em mais essa entrevista lembrando que sua opinião é sempre muito importante para nós então envie críticas dúvidas sugestões ou comentários através dos nossos perfis nas redes sociais nós nos encontramos na próxima edição um abraço e até lá e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma